Música Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo nessa quinta-feira com o Raka quase todo dia de segunda a sexta no mês de dezembro espero que continuemos juntos em janeiro também, hein? Quem sabe de segunda a sexta mas hoje, na verdade, eu vim falar sobre um papo maternidade e um papo sério. Eu cheguei a postar pra vocês semana passada, aliás, se você não me acompanha, aproveita e já corre lá tudo o Raka Miner, tem que falar mil vezes pra você se você quer me disparar queda nesse vídeo, já se inscreve logo já se inscreveu? aperta aí tá demorando o que? aperta logo nesse botão vermelho, se inscreve mulher pra você ficar me seguindo, sabendo as novidades não deixe de clicar no sininho, porque senão você não recebe os meus vídeos em primeira mão ainda mais agora, já conferi todos os vídeos de segunda a sexta quero ver, não tô sabendo você não viu, vê o Lau no provador com a Raka tem vídeo segunda-feira de vlog tem esse tutorial de maquiagem que eu vou postar amanhã pra vocês maquiagem até 50 reais por incrível que pareça, maquiagem completa com produtos que comprei no Sara até 50 reais mas bora, chega de bablar vamos voltar pro assunto, porque semana passada eu postei um vídeo pra vocês, onde eu mostrei foi um vídeo bem assim bem sem edição, foi um vídeo onde eu liguei a câmera do meu celular e gravei o momento do Davi e eu confesso que quando eu gravei esse vídeo fiquei pensando, não era pra eu colocar na internet porque eu falei, ai, acho que pode repercutir de uma forma errada as pessoas, né, confundem um pouco as coisas e eu tento mostrar esse lado real esse meu lado materno real porque eu acho que as pessoas não mostram muito isso foi mais pra gravar e ver o que eu ia fazer assim como eu tô gravando desde março pra vocês que eu vou postar agora pra vocês conferirem e qual foi o objetivo do vídeo? era mostrar que sim, toda criança tem o seu momento alguns de birra, alguns de manha e outros um momento de frustração deles que não adianta você colocar de castigo não adianta você gritar não adianta você brigar não adianta você parar e falar para de fazer isso que não vai funcionar e foi o caso desse vídeo eu cheguei a tirar o vídeo do ar porque mais por outros assuntos assim, não das críticas que eu pudesse vir a receber mas sim por contas de pessoal na verdade, né questões de outro lado aí de repente tem outra pessoa lá que, né o pai da vida não vai gostar enfim, então eu resolvi tirar mas voltei com o vídeo por que eu voltei com o vídeo? porque a maioria das pessoas se identificaram e de repente só aquela pessoa que de repente não é mãe ou não que achou aquilo meio desproporcional e desnecessário e o que eu quis com esse vídeo era mostrar que toda criança, gente desculpa, até a sua filha aí maravilhosa, linda, poderosa o seu filho aí encantador tem o seu momento eles são crianças já vi, tem 3 anos de idade e eu queria justamente mostrar esse lado deles vocês acompanham eles nas redes sociais aqui ele sempre rindo ele falando oi Gaiera, tudo bom com vocês? bom dia Gaiera na minha rede social, nos stories sempre mostrando esses momentos assim mais lights, né engraçados, felizes mas a vida não é feita de felicidade e de glamour o tempo inteiro a vida real é a realidade de 24 horas tem seus momentos bons e tem seus momentos ruins e o meu objetivo sempre aqui no canal foi mostrar a realidade pra vocês claro que eu podia simplesmente chegar e gravar esse vídeo como eu tô gravando agora sem mostrar o que eu mostrei quem assistiu até o final porque é importante que você assista até o final do vídeo talvez se incomode com o choro talvez fique preocupado achando que ele tava com dor ou não mas quem assistiu até o final do vídeo viu que naquele momento uma certa paciência, calma e cautela era o essencial e ali eu vi muitos comentários nossa Raquel queria ter 100% da sua paciência nossa se fosse eu já tinha abatido nossa por isso que eu não quero ser mãe como assim? primeiro, eu não sou 100% paciente muitas pessoas também comentaram assim ai se fosse meu filho jamais faria desse jeito se fosse meu filho jamais ficaria berrando e me xingando ai esse garoto quando for adolescente vai bater na cara dessa mãe e gente eu vim justamente compartilhar que vou mostrar umas cenas pra vocês daqui a pouquinho que eu fiquei gravando mesmo com o objetivo de mostrar pra vocês futuramente que agora é o momento que assim eu não sou paciente 100% paciente eu me acho uma mãe super rigorosa até além do que eu gostaria de ser com uma criança de 3 anos a minha mãe fala muito isso Raquel calma você às vezes dá muito expor briga demais porque eu sou muito exigente com o Davi eu brigo com ele se ele faz berra no meio da rua se ele se joga eu odeio criança mimada birrenta as vezes eu tenho que me controlar sim porque o descontrole do adulto é justamente a palavra descontrole né você chegar e bater numa criança é o seu descontrole é você que não tá sabendo contornar aquela situação por isso que existem brigas ai de pessoas na rua né caindo de caindo na porrada sei o que porque não sabe conversar ou porque realmente há aquele descontrole o que você nunca fez na vida joga a primeira pedra pelo amor de Deus não é isso todo mundo tem o seu momento de impaciência eu tenho os meus momentos de frustrações que às vezes não tô bem naquele dia e perco a cabeça mas hoje em dia na minha relação com o Davi que já teve suas fases eu já gravei vídeo pra vocês de a fase dos 2 anos né que o Davi nossa mudou completamente ficou por um período daquele jeito mimado pirrento e eu conversando com ele tentando educar da melhor forma possível conversando na escola com a psicóloga conversando com a professora e aí como ele se comportou hoje ah, não se comportou bem então a gente não fala a palavra vou colocar de castigo fala você perdeu o seu direito e vai ficar aí 2 minutos pensando no que você fez essa é a forma do castigo que eu vim de compartilhar com vocês como eu tenho agido com o Davi e como eu disse dizer que eu nunca perdi a cabeça é mentira eu seria hipócrita disso mas eu como mãe do Davi me acho muito exigente muito rigorosa e eu tô tentando me acalmar um pouco em relação a isso tentando compreender mais ele e hoje eu tenho reparado que isso tem ajudado muito eu vou mostrar mais cenas pra vocês agora de alguns momentos que eu gravei onde sim você tem que avaliar se a criança está com sono porque quando eles ficam com sono eles alteram o seu humor então você tem que avaliar isso que por mais que você brigue por mais que você grite por mais que você coloque de castigo a criança não vai compreender porque ela está com sono está cansada então você tem que sim ver isso então o Davi na maioria das vezes que eu mostrei birra pra vocês ele voltou da escola e estava cansado só que eu sempre tentava entender o que estava acontecendo e sim colocava ele de castigo é a paciência de você falar vai pro seu quarto vai pro seu quarto vai pro seu quarto Davi vai pro seu quarto vai pro seu quarto vai pensar no que você fez vai pro seu quarto levanta vai agora faz isso agora levanta tô mandando levanta agora meu amor a paciência é essa você repetir as mesmas coisas o tempo inteiro porque não adianta você chegar pegar a criança e jogá-la no quarto e ponto ela tem que ter consciência que ela tem que ir por vontade própria por alguma razão porque você está mandando e pensar no cantinho dela o que ela fez de errado não adianta você só colocar de castigo e ponto e tirar você chega lá e fala sabe por que você ficou de castigo? repete por que você ficou de castigo aí começa a falar não por que você ficou de castigo? o que você fez de errado? e por que a mamãe te colocou de castigo? e a criança tem que repetir esse é um processo gente é um processo é igual tratamento pro cabelo é um processo ninguém infelizmente nasce sabendo e a criança não vai ser a mais perfeita educada só porque você colocou uma vez de castigo a criança nos testa a criança faz as vezes de propósito eu tive uma fase do Davi justamente como vocês vão ver aí do Davi ficar mostrando língua confere aí levanta senta ali senta ali senta ali pra você aprender a ouvir você vai pensar dois minutos no que você fez quanto mais você berrar e estourar vai ficar mais tempo aqui senta lá não vou pra depois a gente conversar senta lá senta lá pra gente conversar não vou senta filha não vou eu tô tentando pra você sentar senão você vai ficar mais tempo senta lá não vou senta não vou senta lá não vou senta lá não vou presta atenção vou estar de castigo porque vai ficar dois minutos pensando primeiro quando a mãe falar que não tem não tem não adianta berrar você não vai conseguir nada no berro e segundo a mamãe falou com você e você mostrou a língua eu já falei várias vezes pra você falar de mostrar a língua pra mim e pra qualquer pessoa ouviu bem? quando você pensar em mostrar a língua você lembra que se você mostrar a língua você vai ficar de castigo tá? não vou não vou mas vai ficar pensando aqui dois minutos tá bom? deixa dois minutos pensando se passaram os dois minutos eu vou agora conversar com ele porque é assim que tem que ser eu não gosto de malcriação e agora a gente conversa sem chorar sem chorar primeiro para de chorar pra gente conversar para de conversar não vou você não quer conversar com a mamãe? não vou você não quer conversar com a mamãe? não quero então vou deixar você aqui mais tempinho pra ficar com a minha filha não vou então você quer conversar? por que a mamãe colocou você de castigo? porque eu quero mostrar a língua não pode mostrar a língua pra mamãe e pra ninguém porque é falta de respeito vou embora vai parar eu vou embora é isso que você quer? sim tô pronta eu vou embora não você vai parar você não quer conversar com a mamãe? não quer ficar aqui mais um tempo? não volta aqui porque você não sabe do seu castigo volta aqui porque você não sabe do seu castigo você já pediu desculpas? você já pediu desculpas? para com quem? você já pediu desculpas? pelo que? o que você fez que não foi legal? mostrar a língua mostrar a língua fala mostrar a língua e por que mostrar a língua não é legal? porque a mamãe fica chateada não é só porque a mamãe fica chateada é porque é falta de respeito com a pessoa que você está mostrando a língua não é legal não é só a mamãe que fica chateada qualquer pessoa que você mostra a língua vai ficar triste com você porque é feio mostrar a língua você é um menino muito educado muito bonito para ficar mostrando a língua para os outros só por isso que a mamãe ficou chateada com você porque a mamãe já falou uma duas três quatro várias vezes para o Davi não mostrar a língua o Davi mostra de propósito Davi mostra porque sabe que a mamãe não gosta primeiro a gente está conversando depois a mamãe te dá biscoito deixa eu falar a mamãe não te tirou do castigo aqui vamos refletir se você for você vai ficar mais tempo aqui posso colocar o biscoito no seu potinho de biscoito? pode eu vou guardar o pódio de vidro, ok? ok o pódio de vidro não é cada vez então tá bom vamos viu? ele ficou mostrando a língua ele estava numa fase na escola comigo e diz que ele estava mostrando a língua na rua ele ia e eu ficava pé da vida eu tipo cara para de mostrar a língua para a mamãe isso é feio aí eu comecei a parar de falar isso é feio comecei a falar isso é errado porque às vezes ele distingue que é feio e bonito e não é legal essa comparação do feio e bonito é errado o que ele está fazendo não é porque é feio é errado então comecei a usar a palavra errado aqui a pessoinha conta lá para a galera que você é o que? é o vídeo de like vídeo de like? você está se comportando direitinho? aham tá? tá não, né? eu tô está fazendo birro ultimamente, né? e aquele dia que você se machucou o pezinho foi o que? foi lá fora é, e por que você fez aquele chororô todo? porque sim porque doeu porque doeu? só porque doeu? porque você viu sangue? e a sangue doeu, caralhinha? é vai lá tomar banho vai para a escola não vai doer não não então assim era uma fase que ele mostrava a língua para me provocar ele sabia que aquilo ali me tirava do sério então quanto mais eu ficava irritada mais ele fazia a ponto de eu colocar ele de castigo ele chorar porque ele chora faz a birra dele ele não quer ficar de castigo mas ele vai ficar não se comova com o choro de criança no momento de birra e mimo, tá? não se comova eu só me comovo com o choro do Davi quando ele tá com dor nem na semana passada que eu postei o vídeo pra vocês eu me comovi porque eu sabia que ali ele não estava com dor porque se ele estivesse com dor assim que ele estivesse se machucado ele estaria chorando e com dor não ele ficou ele perdeu um pouco do se desesperou porque ele viu sangue né? apenas por isso e ali surtou com ele mesmo, gente eu não fiz nada eu ficava assim tipo ele falando sai aqui essa beleca sai daqui da Danayun a gente não tá fazendo nada então aquele momento era de paciência pra que ele entendesse tanto que como eu disse nos stories três dias depois ele se machucou de novo ralou o joelho saiu um pouquinho de bolinha de sangue e dessa vez ele conseguiu se controlar e entender que aquilo ali era tranquilo assim como ele vai tomar no banho e ele tá machucado eu falo filho, calma ele faz discando não, não quer não quer tomar banho porque vai machucar vai doer vai doer vai doer isso é o psicólogo da criança ele já acha que vai doer mas não vai igual gelo ele odeia colocar gelo por isso que ele faz discando quando se machuca porque não quer que coloque gelo então você tem que compreender não é só uma birra ou um mimo acabei ligando o celular pra terminar o vídeo com o celular porque minha bateria acabou minha bateria não tá resistindo muito gente, então me perdoe é, então o que eu quero mostrar pra vocês é que assim nem sempre eu tenho a paciência que eu gostaria de ter mas que justamente pra tentar educar o meu filho da melhor forma possível entender o que tá acontecendo com ele eu tento respirar fundo e tento conversar com ele naquele momento às vezes a criança não quer saber ela tá num momento de frustração tá chateado às vezes você pergunta o que que houve tá chateado por quê o que que aconteceu quer conversar com a mamãe então quando você se acalmar você vem conversar comigo porque tem coisas que não adianta você gritar berrar como eu disse colocar de castigo por colocar claro aquele momento de birra você tem que ser bem rigoroso mas também não adianta eu chegar a puxar ele ou bater ou fazer o que for gente porque isso não é a melhor solução não vai adiantar ele vai fazer numa próxima vez e o que eu tento fazer com o Davi é que com o olhar com a minha cara feia porque eu faço muitas caras feias eu já quero que ele entenda então a minha técnica que ele vê que realmente eu estou eu conto até três Davi eu vou contar até três um dois e eu tenho um tom de voz gente alto tá eu tenho um tom de voz bem alto então às vezes eu tô falando na verdade eu já estou berrando é isso da minha família né minha mãe minha irmã enfim a gente tem um tom de voz alto é ruim às vezes você tá conversando falando um momento e você já tá berrando e a pessoa já acha que você tá brigando com ela não é assim então eu já tenho um tom de voz alto com o Davi e eu tento sempre usar essa técnica do um, dois, três um, dois quando é no três ele já tá fazendo o que eu quero e ele sabe que eu já estou bem revoltado ou eu tento fazer minhas caras tipo e eu faço minhas caras ele entende é a minha técnica com o meu filho acho que é importante você ter isso com o seu filho e então vocês puderam perceber pelo vídeo que ali eu tava tentando ser firme porque gente eu tô cansada eu tenho meu trabalho aqui ó tô gravando vídeo eu acabei de gravar esse vídeo de maquiagem por isso que a bateria acabou que eu não consegui durar muito coloca o Davi pra tomar banho sabe ainda tem que levar pra escola então tem momentos que eu tô cansada chega da escola ele quer brincar e eu falo ai Davi sabe é cansativo vai comer não come come Davi come Davi come Davi então o nosso cansaço é mais psicológico do que qualquer outra coisa agora mesmo ele não queria entrar no banho não vou não vou entra pro banho senão você não brinca mais aprenda a obedecer eu sempre falo isso obedece ele tem 3 anos então assim criança tem as suas fases sabe seus momentos as vezes não adianta você dizer não você tem que explicar o porquê que a criança não pode fazer aquilo porque não é muito vago não não pode porque não porque não pode não porque de repente você vai se machucar ou porque de repente naquele momento ali é aquela hora ali não é adequada ou porque tem que comer pra você ficar forte saudável enfim né a gente tem as nossas técnicas mas eu quis mostrar nesses vídeos que o Davi não é perfeito nenhuma criança é perfeita nenhuma mãe é perfeita nenhum casamento é perfeito nenhuma amizade é perfeita todo mundo tem os seus defeitos e uma criança em aprendizado uma criança pequena assim como um bebê a criança é uma criança algumas mais agitadas outras menos algumas mais bagunceiras outras menos eu ainda acho que o Davi tá no padrão ele não é tão arteiro assim eu sempre confiei nele ele sempre foi cauteloso ele nunca foi muito de se jogar nas coisas sabe ele tem confiança em si mas ele sabe até onde ele pode ir isso foi desde bebê mas isso é pra um outro vídeo então eu quis mostrar pra vocês que o Davi faz birra sim o Davi chora sim como qualquer criança e quem é mãe aí eu sei que vai me compreender porque as mães se compreendem e só depois que eu me tornei mãe que eu pude compreender esse lado único exclusivo que é ser mãe não é fácil educar não é fácil estamos numa fase agora o Davi teve a fase da birra dele com dois anos teve essa fase do mostrar a língua tá que ele mostrou a língua por muito tempo e por mais que eu acasse de castigo ele não 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 parava de mostrar a língua porque ele sabia que ia ficar puto é como assim eu falei uma coisa sei lá Davi vai tomar banho não vou vai não vou ali porque ele sabia que ia me irritar é o modo de defesa dele e eu ficava pé só que a partir do momento que eu comecei a ignorar aquela língua ele mostrava eu não falava nada ele começou a parar de fazer acredita? outra fase do Davi ele agora deu pra jogar como vocês puderam perceber no vídeo da semana passada ele joga as coisas no chão tipo tá puto ele pega a coisa assim ele pega o brinquedo dele e joga longe eu comecei a tirar as coisas dele ah é? você vai jogar seu brinquedo longe ou você vai ficar sem porque se você não sabe conservar o seu brinquedo que a minha mãe comprou com muito custo você vai ficar sem porque tem criança que não tem tem criança aí que não tem nenhum brinquedo pra brincar e você tem vários então você vai ficar sem porque eu vou dar pra outra criança mas é fazer e fazer mesmo igual você estiver no shopping Davi se você continuar se comportando assim a gente vai embora a gente vai embora por mais que você queira estar no shopping você tem que pegar ele e ir embora porque ele vai aprender que se ele fizer aqui aquilo ele vai perder tem que vir fadas que o Davi mamou você podia pegar o brinquedo dele você podia deixar ele de castigo que ele não aprendia não aprendia mas aí aquilo que é que eu falei é a paciência é a calma é o dia a dia é o desgaste emocional que cansa falar mil vezes entra no banho entra no banho entra no banho entra no banho aí não quer entrar aí quando entra sai do banho sai do banho sai do banho vem Davi sai do banho aí qual outro artifício também esse vídeo vai ficar longo qual outro artifício que eu comecei a usar nessa questão de falar mil vezes a mesma coisa eu comecei a brincar com ele eu comecei assim vamos capitão vamos sair do banho agora fazer a nossa marcha um, dois, três, três, quatro, cinco, seis e aí ele vem brincando rindo e saindo é escovar o dente parece que com o pai ele escova o dente dançando e eu falo então vamos dançar agora olha só filho tá cheio de bichinho aqui dentro deixa eu tirar esse bichinho vamos lá olha tá saindo tudo filho que legal não adianta assim como já tive meus momentos de puta da vida que eu peguei abri a boca dele e escova o dente porque eu já estava num momento tipo desgastada ou me aparecendo pra alguma coisa cansada mas o ideal é você sempre levar da forma mais leve possível mas como eu disse ninguém é perfeito então não se sinta mal aí eu já me senti muito mal de achar que eu era muito rigorosa que eu brigava demais com o Davi então não se sinta assim teve uma fase que eu cheguei a compartilhar com vocês no vídeo inclusive de desabafo que o Davi começou a falar palavrão vai ter essa fase do seu filho sua filha mas se você falar palavrão eu falo palavrão pra caramba e eu sei que o erro é meu mas não podemos nos condenar a partir do momento que o Davi falou palavrão o seu está presente sem alguém ter falado isso eu falei como assim? não pode o que eu comecei a fazer? eu comecei a conversar com ele não tipo assim é feio essa palavra vai ficar de castigo não Davi é muito feio essa palavra adulto falando já é feio é muito errado filho palavra ó toda vez que a mamãe falar um palavrão você vai bater na boca da mamãe ele nunca mais falou nunca mais e toda vez que eu vou falar um palavrão que eu faço assim puta aí ele mamãe isso é um palavrão filho desculpa desculpa bate aqui na boca da mamãe ele dá três tapinhas na boca da mamãe perdoa a mamãe mamãe não vai fazer mais isso é feio é errado filho desculpa por exemplo eu falo caraca ele fala caraca aí ele fala mamãe uma palavra feia eu falei não caraca não é errado mas também não é muito legal ficar falando eu sei eu não tô sendo hipócrita em dizer isso não tá? mas nem sempre gritar colocar de castigo bater perdoa o que for de lá o que for a solução porque isso é um descontentamento nosso do adulto é uma perda de paciência nossa e a criança não vai atender na maioria das vezes ou vai ser uma criança enrustida ou vai ser uma criança com medo dos pais né tipo ai meu Deus eu não posso fazer isso mas vai fazer escondido então o ideal é que você tenha um bom relacionamento com o seu filho é difícil é difícil é cansativo demais é desgastante super mas a conversa ainda e o fato de você ser rigoroso nesse sentido assim falou, falou não volta atrás eu odiava quando a minha mãe falava assim ah, sei lá pra minha irmã não vai fazer não vou deixar você ir pra tal festa aí minha irmã pedia, pedia, pedia depois minha mãe deixava eu falava aí você perde a sua autoridade e eu como filha já sabia que ela perdia a autoridade então com a minha mãe eu pintava e bordava meu pai só com o olhar eu chorava se a gente fazia alguma merda eu e minha irmã ele só olhava assim a gente então a gente tinha muito respeito pelo meu pai e o meu pai não custou um dedo na gente um dedo eu falo que foi uma vez que ele deu uma chinelada com um chinelo Ryder na gente que foi a minha irmã de cair no pau quando criança e ele deu a gente nunca mais nunca mais nunca mais a gente foi assim mas ele não sabia mas a gente tinha um respeito muito grande pelo meu pai então eu quero que o Davi me respeite mas que me tenha como amiga então isso é importante gente, me perdoa o vídeo ficou longo eu falei pra caramba mas realmente o objetivo era que vocês entendessem que ninguém é perfeito e nós como mãe pai avô seja lá o que for temos os nossos momentos as crianças também tem os momentos delas e ninguém é perfeito a criança faz de birra assim faz de mãe assim e eu duvido que exista uma criança que nunca tenha feito isso na vida sim, já fez já fez sim é normal é criança então não se sinta mal que o seu filho faz isso uma coisa é uma criança sem educação outra coisa é a criança que faz de birra em momentos entendeu? porque tem mãe que ignora gente eu conheço mães que assim o filho pinta e borda faz o que for e a mãe não faz nada eu falo que eu sou a bruxa porque eu dois porro com o filho dos outros gente, não tô nem aí eu dois porro se tiver perto de mim eu brigo claro conversando, né? mas eu falo ó, vamos sair do sofá assim, tira o pé do sofá não é pra ficar em pé no sofá senão vai estragar o sofá depois não vai conseguir sentar aí não vai ter mais então tira o pé do sofá porque o pé é pra ficar pra fora do sofá eu tenho essa, gente eu falo com o filho dos outros sim agora tem mãe que tipo o filho faz o que quer e a mãe deixa ele ignora aí não dá né? então vamos no equilíbrio assim como eu tenho uma amiga minha que eu acho super paciente super, super paciente que cara tem uma dinâmica de brincar é, eu não tenho esse lado assim, muito infantil né? de sentar ficar horas brincando eu não sou assim eu não sou assim não me acho perfeita queria mais queria ser mais assim eu sou mais imediatista né? então eu não consigo ficar lá pelo menos com o menino que é diferente eu acho que é diferente de menina mas eu não consigo ficar lá brincando horas de carrinho e uuuu e não sei o que não, não não consigo eu brinco tipo 30 minutos eu gosto daqueles mais jogos educativos eu gosto de jogo da memória eu gosto de um jogo mais que interaja mais sabe? do que uma brincadeira aleatória mas eu acho importante isso isso eu me condeno tem amiga minha cara que educa a filha de uma tal forma que a filha já sabe se ela fez besteira ou não e ela fica super magoada porque sabe que a mãe tá magoada então cada um com a sua maternidade com o seu filho com a sua mãe enfim é isso gente ai falei pra casa acho que eu falaria muito mais porque ai só dá pano pra manga tá bom? se você gostou do vídeo clica em gostei desculpa o vídeo longa porque eu gosto de falar mesmo gente eu não consigo ser objetiva nesses assuntos vamos falar e espero que vocês gostem do vídeo se vocês quiserem mais desses assuntos assim comentem aqui se vocês quiserem realidade no e crua também comentem aqui tá? raca na real é isso beijo até o próximo vídeo ó amanhã vídeo maquiagem até 50 reais confere tá? tchau 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 tchau